Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e este é o Governo Agora. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas nas áreas de segurança pública e investigação criminal. A parceria foi fechada hoje pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos, vamos dizer, a construção de estudos científicos relevantes para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal. De olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola divulgados hoje. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241 milhões e meio de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer. E, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. O governo agora termina aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite. Tchau, tchau.